Olá galera tudo bem com vocês para você que me acompanha aqui no canal sobre as restaurações e até mesmo criações de outros objetos no conceito arte em resina eu tenho uma novidade para você agora o canal estará com uma parceria nova que vai ser com a Labelle Decor uma empresa inovadora que foge do óbvio e agrada a todos os seus clientes nela estarei lá apresentando os diversos tipos de trabalho do conceito arte resina como vocês já têm visto aqui aparadores mesas de centro mesas resinadas bandejas e entre outras coisas mais a Labelle Decor é super conceituada por todos os designs de interiores e arquitetura bom então se você não conhece ainda eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar lá no Instagram e dá aquela olhadinha e se surpreender eu também estarei deixando o meu Instagram logo aqui e pessoal eu gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam meus vídeos que estão curtindo e comentando e muito obrigado porque isso vale muito para mim pessoal e se você tá chegando aqui agora se inscreva-se no canal se você gosta de uma arte diferente aqui a sua casa é o seu lugar muito mais eu vou ficando por aqui e até mais pessoal até a próxima E aí